Bom dia, sejam bem-vindos de volta. Aqui é o canal a mais um vlog. Olha, gente, finalmente no vídeo de hoje a gente vai escolher as fotos pra esses quadrinhos aqui de trás que ficam bem no hall de entrada aqui do apartamento, que eu tô enrolando pra fazer isso há muito tempo. Mas hoje a gente vai escolher essas fotos. Caso não tenha foto, eu vou imprimir, porque agora eu tenho uma impressora que imprime em papel fotográfico, uma impressora ótima da Canon. Inclusive, eu fiz vídeo aqui pro canal sobre ela, fazendo um unboxing. Então se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo o link pra esse vídeo. Então vamos ao que interessa. Eu vou fazer a unha, depois a gente vai escolher juntas as fotos pra esses quadrinhos. E eu tenho uma outra coisa pra fazer com foto, que é colocar um imã nessas fotinhos que eu ganhei. Que são fotos minhas, né, que eu tirei, que eu postei no Instagram de viagens e tal. E eu ganhei de uma marca há um tempão. É como se fosse um presentinho, assim, né, junto com umas peças. E eu amei a forma que a dona da marca fez, imprimiu essas fotos, escreveu embaixo umas frases bonitinhas. Então eu quero colocar aqui no verso aquele papel de imã pra colocar na geladeira. Essas minhas fotos que trazem lembranças, assim, maravilhosas. E eu comprei, então, do Mercado Livre, esse papel de imã. São folhas, né, lâminas de imã bem fininhos, que a gente vai cortar e vai montar isso. Vou colocar na geladeira, vamos ver como que vai ficar. Acho que vai ficar lindo. Apesar da minha geladeira ser antiga, eu acho que vai dar um up, assim, sabe, na cozinha também. Inclusive tem uns quadrinhos aqui atrás, olha, na cozinha, que também estão com umas fotos antigas e já está tudo desbotado. Então eu quero colocar também ali essas fotos. Então é isso. Vamos começar o dia por aqui. Estou tomando o meu café. E vai ser, então, um dia basicamente dedicado a fotos e a quadrinhos nessa parte de decoração com imagens. Digamos assim. Bora! Antes da gente montar esses quadrinhos, eu vou abrir aqui com vocês o que chegou. Lá da Tokstok é um cesto de roupa suja que eu vou colocar lá na cozinha. Na área, na verdade. Você coloca a roupa aqui dentro, aí fecha. E aí eu achei bem decorativo, assim. Não é um tamanho muito grande, mas como eu moro sozinha, achei perfeito. Vou levar lá pra área e mostro pra vocês. E olha como ficou, gente. Eu achei que ia ficar um pouco maior. Estou achando meio pequeno. Mas tudo bem. Vou jogar um pouquinho mais pro canto aqui pra ver se fica melhor. O que vocês acham? Acho que aqui tá bom, né? Ou assim no meio. Ou aqui mais pro lado. Aqui no meio. É, por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Achei que ficou a melhor opção. E aqui eu quero ir lá na Zara Home e comprar puxadores novos pra cá. Porque eu tive que tirar um desses que tava prendendo a roupa aqui quando a gente chegava perto. Aí eu tirei, coloquei esse aqui. Mas tá diferente, tá feio. Quero dar uma renovada aqui na área também. Mudança de ideia. Gostei mais assim, tortinho, sabe? Fica meio que na quina da área. Achei que ficou melhor. Agora foi. E eu tô achando melhor a gente fazer primeiro a colagem do imã aqui atrás dessas potinhas. Porque é uma coisa mais simples. Eu já sei o que tem que ser feito. É só cortar, colar e a gente prender na geladeira. Então vamos fazer isso primeiro. Eu vou pegar minha mesa de corte e trazer aqui pra sala. Que fica mais bonito pra filmar do que lá no quartinho. Eu gosto de sempre fazer o que é mais fácil e rápido logo. E deixar pra depois que é mais difícil. Não sei se é a melhor solução. Mas não tem aquele método GTD, Getting Things Done, que fala isso, do David Allen. Se pode ser feito agora, faça logo, sabe? Pelo menos já dá o check ali na lista. Já trouxe aqui a tábua de corte com esse estilete e a régua de metal pra fazer esse trabalho. Aqui estão as lâminas de imã, né? Isso aqui você encomenda pelo Mercado Livre, como eu falei. E acabou que eu vou deixar pra fazer minha unha depois, porque eu vou fazer esse trabalho manual agora. Senão vai arrebentar tudo. Então eu vou separar essas fotinhos assim, nesse estilo polaroid. Que são as que eu vou colocar o imã. Tem muitas. Olha só. Essa aqui eu também quero colocar, que é de uma festa que eu fui com meus amigas há muito tempo. Eu quero prender do lado da geladeira. E essas aqui eu quero colocar na frente. Ah, eu amo essas fotos. Vou ficar muito feliz quando estiver pronto. Então, pra vocês entenderem aqui como é. Olha, essa aqui é uma lâmina adesiva, tá? Então você vai tirar esse adesivo, né? Como a mão só é difícil. Mas aqui, tá vendo? Esse lado aqui é adesivo. Aí você vai virar e vai colar as fotos desse lado aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar esse aqui e vou colar aqui. Aí eu vou vendo pelo cantinho pra ficar certinho. Aí colar aqui. Depois eu vou pegar o estilete e vou cortar aqui no meio. Deixei um espacinho, tá vendo? Pra não pegar em cima da foto. Vou cortar aqui. E pronto. Tá pronto. Aqui do outro lado já é o imã. Tomara que dê certo. Tenho comprado um pack de cinco lâminas dessa, mas só usei duas. Vou cortar aqui agora e tô ansiosa pra ver como vai ficar na geladeira. Já temos algumas polaroids prontas, olha. Primeira parte do desafio comprida. Vamos levar lá pra experimentar na geladeira e ver como vai ficar o projeto finalizado. Agora sim, temos os imãs decorando a geladeira. Eu só não sei se eu coloco na parte de cima, acho que vai ficar melhor, né? Aqui em cima. Deixa a parte de baixo mais livre. Até porque tá meio amarelado. Aqui tá feio. Tá em cima. Eu simplesmente amei o resultado. Adoro essas coisas. Adoro mexer com foto. Achei que ficou muito lindo. Olhem de pertinho. Ai, tô emocionada porque eu queria fazer isso já tem muito tempo e finalmente foi. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Façam aí em casa também e me mostrem. Mandem foto, me contem como ficou. Acho que vai ficar muito legal na geladeira de vocês também. Aí eu preferi deixar aqui em cima esses que são maiores, né? Que tem as frasezinhas. Aqui embaixo eu coloquei dois com amigas, assim, em festa e tal. Coloquei o imã nesse aqui também, nesses dois. E aqui é um presente que eu ganhei de uma ação, de um shopping. Que eu coloquei desse lado aqui porque essa parte da geladeira tá meio feia aqui atrás. Aí eu botei pra cobrir. E aí, me digam o que vocês acharam. Vamos agora pra segunda etapa de produção. Agora vamos pros quadrinhos. Então, pra essa etapa agora dos quadrinhos, eu vou tirar todos eles daqui. Vou colocar em cima da mesa e a gente vai testando juntos. Porque assim, eu acho que vai ficar mais fácil. Inclusive, vou colocar na ordem certinha que eu pensei de pendurar aqui. Porque na mesa eu consigo ver. Ou então no chão, né? De repente no chão até fica melhor de visualizar. Vou colocar tudo no chão. Não, vou botar na mesa mesmo. Então, pra quem não sabe, eu comprei todos esses quadrinhos. Aliás, menos esse e esse. E esse aqui que a minha avó me deu. Mas de resto, eu comprei todos na Tokstok. Tem até um vídeo aqui no canal do dia que eu fui comprar. E eu demorei a beça pra escolher lá na loja os quadrinhos que eu queria. São todos da Tokstok, só que de tamanhos diferentes. Então, eu fiz essa montagem aqui pra ficar bem rústico, bem interessante. Porque eu poderia colocar tudo com moldura branca. Mas eu não quis. Eu quis fazer uma coisa divertida, assim, e rústica. E tivesse a minha cara, né? E as fotos já estão todas aqui separadas também. Então, é basicamente esse aqui, o setting dos quadrinhos. Eu vou começar a brincar agora. Eu vou abrir todos, colocar a foto, tirar. E a gente vai ver como que fica legal, né? Tem algumas fotos que são na horizontal, outras na vertical. Então, por exemplo, essa aqui na horizontal, ela fica legal aqui, né? Mas aí vai ficar grande. Aí, essas coisas que eu vou ter que ver. Talvez eu vire um desses aqui. Vire assim, pra colocar uma dessas fotos. Né? Acho que vai ficar legal. Essa aqui é lá em Atenas, na Grécia, em 2019, antes da pandemia. Aí tem essa aqui, por exemplo, que já é vertical. Aí ela pode entrar aqui, por exemplo. Vou dar uma brincada aqui agora. Voltando aqui, eu acho que eu já decidi. Vou fazer assim, olha. Quero uma pegada bem azul e branco. Com bastante foto. Com azul. Tá um pouco repetido, porque esse é na Grécia. Esse é na Grécia. E esse é na Grécia. Essa é Croácia. Essa é Croácia. Aqui é Londres, que eu fui há pouco tempo. E aqui é Espanha. Eu queria variar um pouco mais os destinos, mas por enquanto vai ficar assim. E aqui ficou faltando uma do tamanho 13x18 pra esse porta-retrato aqui, que eu não tenho. Não tô achando nenhuma. Então, talvez eu tenha que imprimir. Mas de resto, eu acho que vai ser isso mesmo. Eu vou abrir e colocar as fotos pra ver se vai ficar legal. E já volto. Não acredito nisso. Essa aqui ficou um pouco grande, eu vou ter que cortar um pedacinho. Agora eu não sei se eu corto pra cima ou pra baixo. Acho que eu vou cortar assim. É bem pouquinho. Tipo, isso aqui. Acho que agora vai. Porque senão, fica fazendo uma bolha, sabe? Ó, agora foi. Aí é só baixar. Colocar isso aqui. Deixa eu ver se tá... Do lado certo, tá? E fechar aqui. Mas essa parte é chata, que estraga a unha. Essa aqui eu vou ter que tirar os cantinhos só. Porque como os cantos do porta-retrato são arredondados... Enfim, tem que tirar os cantinhos. Mais um quadrinho. Eu amei esse aqui. Esses dois tão lindos demais. Próximo. Essa aqui é outra que eu vou ter que cortar um pouquinho as beiradas. E, gente, ainda bem que eu não fiz a minha unha. Porque já quebrei uma unha aqui. Se eu tivesse pintado, já estaria tudo... Horrível. Teria que refazer. Simplesmente o dia inteiro pra fazer isso, né? Mas, se der certo, vai ficar bonito e vai compensar. Vou fechar aqui. Mas, pelo menos, o trabalho tá valendo a pena. Tô ficando super satisfeita. Tá tudo muito lindo. Esse aqui vai ficar saindo. Eu vou ter que imprimir alguma foto pra botar ali. Escolher qual. Mas vamos que vamos. Não vamos parar, não. Eu amo essa foto. Foi lá naquele parque nacional. Chamado Plitvis Lakes. Lá na Croácia. É um dos parques mais bonitos que eu já fui na minha vida. Sério, é muito lindo. Porque tem várias cachoeiras. É muito gigantesco, sabe? Assim, quando você vê uma coisa... Uma imensidão de azul. Tem passeio de barco lá dentro também. É muito bonito. Tem uma vegetação muito... Cara, é muito limpo, assim. É um lugar muito... Parece um conto de fadas, sabe? É muito lindo lá. Eu amo essa foto também. Esse aqui é de Londres. Que foi a última viagem que eu fiz com a minha mãe. Essa aqui. E tem muita foto linda. Mas, como tem que escolher, né? A gente acaba tendo que selecionar. Mas tem muita foto dessa viagem também. Ai, tá lindo demais. Mas, amei minha galeria. Vamos escolher essa foto aqui pra fechar esse job e a gente poder sair. Parei rapidinho aqui pra almoçar uma comida que eu trouxe da minha avó ontem. Arroz, feijão, almôndegas de carne e abóbora. E já vou continuar. Olha, trouxe aqui a impressora pra imprimir as fotos no papel fotográfico. E os quadrinhos da cozinha que eu quero também imprimir foto pra colocar. Prontinho, pós-almoço. Vamos continuar a missão de colocar as fotos nos quadrinhos. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Olha, eu separei aqui dois papéis fotográficos que eu comprei. Um é glossy e o outro é matte. Eu vou usar o matte que é o fosco. Vem com 50 folhas. Também é um A4. Vou abrir aqui agora. Eu comprei, nunca usei, né, esse papel, assim, impressora. Até porque a minha impressora antes não imprimia, papel fotográfico. Então, vamos ver como vai ficar essa impressão. Vou trazer o computador aqui também pra escolher as fotos. E acho que eu já vou imprimir um montão de uma vez porque eu adoro ter foto impressa. E como eu tô nessa vibe, esse vídeo de hoje, esse vlog, é sobre isso, né. Então, vamos dar atenção a essa parte e colocar também os quadrinhos da cozinha. Fazer tudo de uma vez pra ficar tudo certinho. Na cozinha eu quero colocar umas fotos, assim, que tenham a ver com gastronomia, sabe. Tipo, eu comendo em algum lugar legal. Enfim, vou escolher três fotos pra cozinha e uma pro quadrinho que ficou faltando da sala. Olha, gente, aqui tá a diferença do papel fosco pro brilhoso. Mas eu gostei bem mais do brilhoso. O fosco parece papel normal, chamequinho, só que com a gramatura maior. Esse aqui parece realmente papel fotográfico. Então, eu vou testar nos dois, mas eu acho que eu vou preferir o papel glossy mesmo. Esse aqui é muito fininho também. Esse aqui é 180 gramas e esse é 108 gramas. Acho que eu comprei errado. Mas vamos testar nesse aqui, então, pra ver se vai ficar bonito. Eu escolhi aqui duas fotos que eu gosto. Vou colocar e imprimir. E vamos ver se vai dar certo. Já ligou aqui. Olha, saiu assim essa foto lá no Stone Hand. E eu achei legal. O que vocês acharam? Vou cortar aqui agora e vou ver se vai ficar bom no livrinho. E essa aqui eu vou guardar de recordação, que é uma foto que eu gosto de verão e tal. Lá em Iriri, também, onde eu gosto muito. Tcharam! Último quadrinho pronto da sala. O que vocês acharam? Achei que ficou lindo. Vou botar o vidro e vou fechar aqui. Aí eu coloco lá pra vocês verem. Prontinho! Ai, gente. Agora sim, hein? Diz aí se não ficou muito lindo. Finalmente, né? Tem as fotinhos. Antes tava só com aquelas escritas de toque-toque. Tava horrível. Tava até com vergonha de receber gente aqui em casa. Mas agora ficou super legal. Pode ser que eu ainda mude uma foto ou outra. Vou estudar. Mas, de qualquer forma, ficou lindo. Eu amei a impressão também nesse papel gloss. Achei que ficou bem bonito. Quero imprimir várias fotos. Tô muito feliz com essa conquista de poder imprimir, né? Tem impressora nova. E poder imprimir várias fotos. Porque eu amo impressão de foto. A geladeira também ficou linda. Agora vamos pros quadrinhos da cozinha pra acabar. Imprimindo a última agora. Eu escolhi essa aqui porque ela tem toda uma lembrança de um projeto que eu fazia de sucos. E aí vamos ver se vai ficar boa. Eu escolhi agora imprimir no papel fosco. Pra ver como fica. Até porque é uma foto grande. Acho que não precisa ser muito brilhosa. Acho que no papel normal já fica bom. Tem o vidro por cima que vai deixar com uma aparência meio brilhosa. E vamos ver. Esse seria o último, se ficar bom. E eu guardei esse aqui, olha. Que eu vou tentar comprar um quadrinho no formato 13x18. Pra colocar esse aqui ali também junto. Mas eu tô sem o quadrinho aqui agora. E aí tá saindo aqui. Tem que ter super cuidado na hora de tocar. Porque senão a mão fica toda preta, dá a impressão. Mas eu acho que vai ficar legal. Esse aqui. Assim, é bem grande, né? Tá mais de 1x4. Mas... Representa bem. O que eu queria passar lá na cozinha. Vamos ver. Vou colocar aqui. E tava com essa folha que tá escrito... Work hard, study, be healthy. É um dizer que eu tinha colocado no meu quarto muitos anos atrás. E olha só como desbotou. Mal dá pra ler. E o vidro também fica super sujo. Eu vou lavar esse vidro e vou secar pra poder botar a foto. Nossa, faz um barulho, hein? Aí eu volto aqui mais tarde pra mostrar pra vocês. O resultado final lá dos meus quadrinhos. A minha dúvida é a seguinte. Olha, a gente tem essa configuração aqui. Eu gostei dessa foto aqui que eu acabei aproveitando que já tava impressa. Eu quero colocar uns livros novos aqui. Tem alguns que eu quero comprar de receita, né? Porque os aqui estão bem antigos. Eu quero botar uns livros mais especiais aqui, assim. Eu imprimi essa foto aqui. Gostei. Eu só achei muito, assim, amarelada, laranjada. Mas eu gosto muito dessa foto porque eu acho que representa bem, assim, o que eu gosto de... Pô, tomar água de coco direto no coco, sabe? É um momento especial pra mim num lugar que eu gosto. Onde eu tô queimada. Traz uma coisa boa pra mim, sabe? Aí, a outra eu coloquei lá em cima, tá vendo? Só que é muito grande esse quadro. Como eu falei, né? Tamanho de 1x4. Então eu tô na dúvida porque fica muito maior do que os livros. E essa aqui eu quero comprar um quadrinho pra colocar aqui. Essa deitada aqui, assim. Porque é uma foto que eu gosto muito também, assim, mais fã, né? E aí a possibilidade, né? Uma das possibilidades é que eu tire esse dali e coloque aqui. Na parede mesmo da cozinha. Ali em cima tem o relógio. Ai, ficaria aqui. Mas eu não sei se vocês gostam. Mas ali não tá legal. Então, esse é o próximo passo. E comprar alguns livros aqui. Eu gosto muito desses dois. Esse Detox Já e esse Pilares pra uma Vida Saudável do Dr. Baracá. Eu gosto muito. Esse aqui já não tem nada a ver. Que é de lancheira pro filho. Esse aqui é um livro de receitas pra estudantes. São receitas bem práticas e fáceis. Mas não tem muito a ver mais com o que eu gosto. Aí esse aqui é um livrinho de receitas de suco. Que é legal, mas também fica muito pequenininho aqui. E atrás é um livro de receita também de sucos. Então, quero comprar pelo menos uns três livros pra colocar aqui. Por enquanto fica assim mesmo. E aí, o que vocês acharam dessa configuração? Não sei se eu vou no shopping agora ver isso. Ou se eu vou depois. Vou pensar aqui. Enquanto isso eu vou fazer minha unha. Enquanto eu decido. Enquanto isso eu vou fazer minha unha.